Minha amiga senhorita De onde vem, pra onde vou De onde vem, não importa, pois já passou O que importa é saber para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo E uma palhaça, hoje a competição do Ivo Nasce pescados ao vivo Traz o que é seu Aqui em Piquet, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que pra as noites lua Tem um avarão que me enqueçou Vem morar comigo Nome Zé Capirão Abraço, ele tá aqui do meu lado Saca, não é? Minha amiga senhorita Vem morar comigo Oh, oh, oh Comigo Aqui em Piquet, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que pra as noites lua Tem um avarão que me enqueçou Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Você nega senhorita Vem morar comigo Oh, oh, oh Comigo Só você não vê E que não sabe Que eu estou sofrendo E ando por causa de você Sonhos que não vê Luzi da cidade Alô, Lula Nogueira, meu abraço E eu me sinto só Porto amigo Oliveira E eu te quero tanto Tanto que eu nem sei E a felicidade Eu te quero ser Tanto que eu nem sei Peço por uma estrela Pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você E não a você Sem mim Eu não sou ninguém sem você E não a você Essa é pra Bambina Daniele Não, só isso tá bom Só isso tá bom Ele falou Bambina, foi isso? Ele que falou Bambina Daniele Vamos embora Bambinos, é? Você é campeão da Rio Vamos embora, gente Tamo aqui numa competenização do Igor Pescada E o Inácio, é isso? Pescada ali Bora, Maria Moreira O melhor da Seresta, Gui E o Verão Tem um coração E me tem dentro a esperança e a razão Tem um coração E melhor que não tiverá Este coração Não consegue se manter O ouvido a voz Pobre coração Bora, Maria Dalla Bora, Fernão da Oliveira Tem um peixe Para em teu límpido Agora o mergulha Fazer borbulha De amor pra te cantar Passar a noite, claro Bora, teixeira Dentro de ti Um peixe Para em fundo Fazer silhueta De amor Agora a luz da lua Nasciar esta loucura Dentro de ti A rocha A rocha que elas gostam Lanta coração E essa alma necessita de ilusão Não se enche de amargura Esse coração Não consegue se manter O ouvido a voz Pobre coração E melhor a ser um peixe Para em teu límpido Agora o mergulha Fazer borbulha De amor pra te cantar Passar a noite, claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitante Com aras Tua cintura Fazer silhueta De amor Para geniura Nasciar esta loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Bora, Zé Capirão Essa gana Valeu, mano, velho Alô, camarão Alô, camarão das meninas Aquele abraço Assim que é boa E Zeca, ela gosta de sereste Né, Zeca Eu ouvi ela falando Ela é fã de sereste Bora Quanto tempo o coração Leva pra saber E o sinônimo de amar É sofrer O aroma de amor Explode a beijo E o sinônimo de amar E como tem mulheres E milhões Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Se vir mais forte Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabes Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar os três segredos É nóis, ó Viva, amigão É veralda dos teclados Sempre É o rei da internet Não sabes Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar os três segredos Sinônimo de amor É amar Vamos compartilhar, meus irmãos Vamos compartilhar, vamos embora Você revela o mistério E tem a fé E quanto segredo traz O coração De uma mulher Como é trece A trece Está me digando Num sorriso O Zé que está assistindo De camarote Numa celuladeira Lá, e vai Do paraíso Nem tem amor na vida Lembra que ele falou Tem sorte Quem na fraqueza sabe Para vata, meu parceiro Vamos embora Felicidade está Amor é feito de paixões E quando perde a razão Hoje nós vamos procurar Eu já andei comprando peixe aqui Com esse arrasto Sinônimo de amor É amar Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabes Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar os três segredos Obrigado Obrigado, gente Vamos compartilhar Vamos compartilhar Tem duzentos pessoas ao vivo Obrigado, viu Quem revela o mistério Que tem a fé Enquanto segredo traz O coração De uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando no sorriso E o cego procurando a luz Nemecidão do paraíso Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabes Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar os três segredos Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabes Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar os três segredos Sinônimo de amor É amar Sorriso bonito Olha quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor E sabe uma dor Guardada escondida Por experiência Sabe a diferença De amor e paixão Zeca gosta O que é verdadeiro Mas passageiro Ou pura ilusão Eu já ouvi bastante Mais uma com antes Essa mulher bonita É de uma mulher Já sabe o que quer E no amor acredita Não quero saber O teu amante O teu amante Agora A rocha que ela gosta No ritmo da seresta E o Inácio Melhor do pescador É aqui Bora encher a cara Que amanhã é segunda-feira Bora encher a cara Que amanhã é segunda-feira Bora Dá mais uma pra mim Não vai me manhar a barriga Bora Zeca Traz uma pro teu amigo Bora Moleque Grande Zeca Valeu Zeca Valeu Valeu Ainda não viu Não pode ser J.A. Dispassando de veículo É lá ao lado Do Detran Na Cuiabá Viu J.A. Dispassando de veículo Tá aí J.A. L. Hortifruti Ao vivo Comendo o rapaz do seu que Camarão Tu falou Camarão das meninas Pronto Então tamo junto Vamos embora Rapaz Eu queria botar o Teixeira Pra cantar uma Duas músicas Teixeira Tu canta duas músicas aqui Teixeira Tô aqui já Pera aí Deixa eu tocar mais duas Eu lhe chamo Você é um cara top Viu Tamo junto Obrigado Tamo junto É o Camarão das meninas É Ignacio Isso aí do pescado Vamos embora Vamos embora Eu vou me proibir E pensar em você Eu vou botar ele pra cantar essa música Bota uma cadeira Vem aqui pra tudo Você tá bem aqui Eu quero que ele cante essa música Vem aqui Apareça ele na laje Vem aí Vem aí Bota ele bem aqui Ele vai cantar essa música Pode ser lá do lado Vem aí Dá um jeito de ficar por aí Teixeira Eu quero que apareça ele na laje Na transmissão Segura assim Vem aí Vem aí Vem aí Direto do Ignacio Pescado Veraldo Ao vivo Meu amigo Camarão Também Vou oferecer ela Dona Estelina Pra você Minha filha Minha mãe Querida Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Segura aí A onda Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Segura a farinha Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Segura, Veraldo É um Veraldo ao vivo, mano É coisa boa, Sérgio, aqui, mano É o cara É o cara É o Veraldo, é o cara Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Porque eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Segura! Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Segura assim ao vivo, mano É nóis, mano Seixe-me renascer Viver, crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Segura a feralta Você era a vida A esposa e a amiga A minha namorada E você era na cama Uma plena e dama Antes daquela carta E você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu E desapareceu Segura a feralta Segura a feralta Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir E ia embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Tentei Procurei em minha alma Algo para esquecer Fiquei na loucura Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você E não vai mais embora Se você for alguém chora Esse alguém sou eu E não vai mais embora E não vai mais embora Se você for alguém chora Esse alguém sou eu E talvez por engano Você quer voltar Não deixe meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Fiquei na loucura Nossa cama E venha me aquecer E não vai mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vai mais embora Se você for alguém chora Esse alguém sou eu Segura, agora eu quero Everaldo pegou uma plate de trás Bem do fundo Esse é meu amigo Everaldo Fazia um dia bonito Quando ela chegou Segura Trazia no rosto As marcas E o sol queimou Disse que estava cansada É nóis Sem lugar para ficar Diz e pena do seu pranto Dinelli Valeu mano Se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Segura a mão E eu sem nenhum preconceito Quem amou Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Ela falou assim pra mim Vou embora dessa casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Segura a pedal Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes No amor E ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com espigo da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com espigo da chuva Com flores pra lhe oferecer Segura assim Segura assim É veralda ao vivo, mano Direto de que nasce pescado, mano Fazendo sucesso Peixe natural todo dia De boa qualidade E que nasce pescado, não esqueça E que nasce pescado, não esqueça Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a perna Pra um roxo Rafael Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois numa carta E nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com espigo da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com espigo da chuva Com flores pra lhe oferecer Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazia De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua dizia no céu Eu cantando Você acordava Mas tá bom Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora Segura aqui Tudo é ao vivo, mano Sem ensaio Nós estamos fazendo ao vivo Segura, Lulu Camarão Paga a tua, camarão Camarão das meninas aí, ó Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Segura aí, Lulu Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando você Manda uma, Igor Lembrando Seus olhos bonitos Perdidos dos meus E vontade louca Que eu tenho De tê-la comigo Calar tua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa Paulinho A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Há mau tempo Pra poder um pouco Te ver Segura, menino Rock do peixe ao vivo, mano Nós estamos fazendo presença Aqui na Peixaria do Ignacio Pescada Eu, mano, sou peixe Vanil, é nóis, Vanil Macaxeira Helder Tamo aqui, Pintinho Você também é um grande amigo Meu querido Falou pra Manaus Falou pra Manaus Aê, mano Bora chás Bora chás É nóis, mano A primeira vez Que eu te vi Ei, Zé Cota, é nóis Amado Batista, é o rivo Em seus olhos Uma louca paixão Senti Nanã Ei, ei, ei O meu corpo todo arrepio Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda Consegue, é nóis Que Deus me mandou Vanderlei Agora sonho de um dia contigo casar Segura na gaticha E no castelo Oi, Belém Vai-te embora, Belém E entre flores Passarinhos e muita beleza Ser o teu príncipe apaixonado No reino encantado Com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijo Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Ei, Nilton das meninas É nóis, Nilton Não 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 me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não 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 diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você Me deixou triste assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Segura, Geraldo Segura, Geraldo Eee, menino Tá bonito demais Só mulher bonita aqui, olha Família Teixeira Meu bem Vista melhor que tiver pra vestir Solta os cabelos e vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Meu bem Acho que posso te chamar assim Por todas as noites que eu passei aqui Também não disse uma palavra Mas hoje Contrariando todas as conversão Eu vi pra segurar em suas mãos Não será mais o meu brinquedo Segura Nem mais Nem mais Em cada esquina eu te esperarei E aos meus amigos Sentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Segura Segura É boa Beleza É boa essa aí E aos meus amigos Brenda 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 Mas eu levo também É É É É Eu pensei que era o seu pulinho Eu sei Pega o seu pulinho É 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 Segura Não tem Eu vou cantar outra do seu pulinho Essa aí Brenda 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 Essa é a polícia também Amigo encosta este carro Na porta de um bar Abra o porta malas e põe pra tocar Aquela canção de saudade Segura menino Abra o volume bem alto e deixa rolar Quem sabe assim dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Caçom vai para aí três caixa de cerveja e hoje eu soco nessa mesa Depois que a polícia Depois que clareia se a polícia chegar pedindo o silêncio Seu polícia Seu polícia Seu polícia Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Seu polícia Não fecha Não fecha Esse porta malas por favor Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Segura Veraldo É nóis mano Ao vivo aqui Diretamente E que nasce o pescado mano O peixe mais barato de Santarém E mais bem fresquinho Viu bem conservado Ligo e coste esse carro Na porta de um bar Abra o porta malas e põe pra tocar Aquela canção de saudade Abra o volume bem alto E deixa rolar Quem sabe assim dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Caçomça para e três caixas de cerveja Que hoje eu só saio dessa mesa Depois que clarear Se a polícia chegar pedindo o silêncio Deixe que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Assim ó Seu polícia Não fecha Esse porta malas por favor Seu polícia Entenda Foi a mulher que me largou Segura Segura assim ó Fica aí Fica aí Fica aí E Gilson Tô tocando uma confidenização Aqui na Uruará Canto com a São Paulo Essa aqui é uma confidenização Meu amigo Gilson Mas se você quiser vir aqui Vem com o seu amigo aqui Viu Né São Paulo com o que? Marajó Marajó Tá É Tamo aqui na casa Esse aqui é o Teixeira O amado Batista Santarena É E Gilson O Zé Capirão Falou que tu pode vir Que ele é forte Vem Viu Em nome de Jota Jota o que? Jota 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 É o Gilson É É o Gilson É É Vem a Gilson Vem a Teixeira Tá pedindo que você vinha Viu Alô Ignácio Pescado Só aqui Um melhor Né Então Meu amigo Teixeira Tão te aplaudindo de pé Viu Então venha Cante mais uma Meu amigo É Gilberto O Freitas Aí no Amapá Belterra Viu Abraço Cante mais uma Bora Vamos lá Ei Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela graça As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Em isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar te esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Segura 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 Seca Pirão Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Em que eu possa te encontrar No passo você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir na sua direção Pra que tentar te esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que fugir de mim Pra que Pra que fugir de mim Segura a emenda agora Vai, leva! Segura essa daqui vai pro Ignacio Pescado, mano Igor! Ei, Ignacio, aqui é pra você agora Eu estou apaixonado Por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado Que nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos O meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita Que me aconteceu E agora não tem jeito Eu não consigo esquecer Segura assim Se tudo foi um sonho Eu não posso Sem você Sem você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esquecer É tanto amor Tanto amor Por você Eu estou apaixonado Por alguém que eu encontrei Pode chegar! Um pedaço de pecado Que nem o seu nome Que nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos O meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita Que me aconteceu E agora não tem jeito Eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho Eu não quero acordar Sem você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esquecer É tanto amor Tanto amor Por você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esquecer É tanto amor Tanto amor Por você Segura, menino É tanto amor Música Minha amiga, senhorita, segura assim agora Eu não consigo te esquecer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga, senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Em uma palhoça, no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um riomão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é mini, que é sua Vem morar comigo Meiga, senhorita Vem morar comigo Doce, meiga, senhorita Comigo Meiga, senhorita Vem morar comigo Desce redondo Desce redondo essa aqui Tem o Zeca Pirão, mano, fazendo presença aqui E essa galera bonita aqui atrás Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Ei, Farias Segura, Farias Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é mini, que é sua Vem morar comigo Meiga, senhorita Vem morar comigo Doce, meiga, senhorita Comigo Meiga, senhorita Vem morar comigo Oi Vai lá Teixeira, tu gostou da minha presença aqui? É subindo o Teixeira, né? É Beleza, vamos fazer essa música aqui Bora, senhor Fui só cruzar o teu olhar com o meu Pra entender que era amor sem fim Bastou sentir um toque da tua mão No coração saber que era amor em mim Sentir seu corpo coladinho ao meu Ardendo de tanta paixão Foi bom que era amor em mim Foi bom te amar assim Foi bom sentir o amor em mim Foi bom sentir o amor em mim Amar você Amar você Amar você Se a cara do Teixeira, essa música Quero que era amor em mim Quero me dizer, Bastinho Com todo carinho O que eu sinto por mim O que eu sinto por mim Se a cara do Teixeira, seu corpo Espere o Teixeira, seu corpo Como a chance soa Nessa noite de lua E quando essa chance chegar E quando essa chance chegar E quando essa chance chegar Eu vou me aforçar O teu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar o teu corpo com as mãos E quando essa chance E quando essa chance chegar Eu vou me aforçar O teu coração Nessa hora eu nem quero pensar Só quero tocar o teu corpo com as mãos E quando essa chance Eu vou me aforçar E quando essa chance Eu vou te dar Eu não sei ficar distante de você Não dá pra viver sozinho A saudade só me faz entender Como eu quero teu carinho Você entrou na minha vida Com um jeitinho tão bonito E nasci um grande amor sem mim Não quero jamais despedida Quero encontrar saída Quero você ver perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou Como viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Como viver esse amor Eternamente Quando a saudade aperta Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade aperta Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu não esqueça que eu estou aqui Eu não esqueça que eu estou aqui Eu não esqueça que eu estou aqui Só faz um tempo que a gente não se vê Eu não esqueça que eu estou aqui Mas se o mundo vem aqui E aí o João Zora Ignacio Melhor da pescada é aqui Todo tipo de peixe é com ele E insiste em me maltratar Faz um tempo que a gente não se vê Mas se o mundo vem aqui Mas se o mundo vem aqui Perto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem, meu, vem, vem, meu, vem Meu coração está tão louco O que fazer com esta salta Que insiste em me maltratar Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sei que eu não posso Hoje eu me prendi em tua vida Muito mais do que de ver Quando a noite de regraço você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh, minha amada Por que brigando Não posso mais viver assim Sempre chorando Obrigado, minha página do Facebook Oh, minha paz Estou perdendo J.A. Despaixão de viver Sei de alegria Sei de alegria É verão de ti, amada Eu não posso esquecer as polícias Que você diria nessas horas Te atender, mas não posso A impressão do amor não desistiu de nós Hoje só desce uma chama apagando Eu me edifico a só minha pavor E eu me desespero Só me resta pedir tua ajuda Meu amor Oh, minha amada Por que brigando Eu li o do gosto, um abraço Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Sei de alegria Pois eu te amo tão Estou guardando Que há de bom Que há de bom em mim Para lidar Para lidar Quando você Chegar Toda a ternura E todo o meu amor Estou guardando Pra te dar E toda a ternura Que você me Beijar A minha vida Quero ler O que há de bom O que há de bom Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino Mas o destino Que nos separa E agora Está perto O dia de você Chegar O que há de bom Tá vendo que o Teixeira Tá só Vá Teixeira Vamos embora Abraço Nosso Maia Não me seca Capirão Abraço Acordamos aí Tenho uma viola E nem tiro Da parede Quando a notinha Para bom dia Tenho uma ganhola Um canário Um arreio Bora zega Aí nós choramos Quando a lua Vem surgindo Goura e frada Ilumina Meu pedaço De dor O rachinho E o Inácio O melhor do pescado É aqui No riacho Da cascada Bora venda Daniel Bora venda Vampiro Não sei Isso aí Bora mais um senhor Esse aqui conhece tudo Esse aqui conhece tudo Esse cara vem aqui Na tua frente Esse cara que conhece Esse aqui Esse aqui conhece Ele conhece Eu vejo E nada rapaz Ele tá até de costas Venha de onde Vem Eu vou ficar de costas Que dá pra parecer Venha de onde Chegar Aquele amor que eu dei Virá que eu sei É só esperar Eu vou ficar de onde chegar Encontrará cinderela Um beijo mais doce De amor pra te dar Cinderela 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 E virá que eu sei Vamos embora Vamos embora Vamos embora Galera do Facebook Um abraço a todos vocês Você pode revirar um bom Você pode revirar um bom Que não vai ter Que não vai achar Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração Coração tá de ponta cabeça Não entendo Não entendo Não entendo como te perder Dessa cama Dessa cama eu duvido Que teus sonhos não chamam Por mim Fora ter cheirão por mim Fora ter cheirão por mim Você pode revirar um bom Você pode revirar um bom Uma cena louco Uma cena louca e filme de terror Sinto que também está sofrendo Hoje eu estou em competenização Hoje Uma competenização É Ignacio É o melhor do pescado É isso? Que você não me ama E teus sonhos não chamam Por mim Teu desejo O gostoso é o Zeca É o Zeca Olha o Zeca Põe logo aqui Jogada Despachando de erro Meu amigo Zeca Ao lado do Tetrão Aqui em Santarém do Pará Viu? Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí E toda vez que eu sinto teu perfume Morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo Eu me sinto nas nuvens Eu me sinto nas nuvens Tu és um arte que Deus desenhou Peraí, 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 peraí Minha reza Até desarrumada É perfeita Nasceu pra mim Nasceu pra mim Coladinho Coladinho, coladinho Arrocha, vai! Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, vai! Galopa, galopa, esse é o bem Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, vai! Galopa, galopa, esse é o bem Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho, será século? Vai mostrar pro povo que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Aí o Teixeira gosta Eu quero ver você montar no meu jumento Ei, 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 Teixeira devagar, devagar, Teixeira Eu quero terminar o show Eu quero, ei, Teixeira devagar que eu quero terminar o show Meu nome de Creica Reabe ao Rio Eu quero, ei, eu quero, ei, teixeira devagar, teixeira Dona doutora Jozio Virec Você vai montar no meu jumento E devagarinho, que você gostar Lá de novo, vai mostrar o voo E sabe galovar Eu quero ver você montando o seu momento Eu quero ver você Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamou para alugar um bar Ontem a noite toda, fizemos amor na rede Só de um armador e as variei Vamos se juntando agora, estamos comprando as coisas Fugão e geladeira, a cama que eu comprei na OLX Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta boa Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta boa Ô negócio bom Ela me conheceu, ganhando um salário Ontem a noite toda, foi gostosinho na rede Só de um armador e as variei Estamos se juntando agora, estamos comprando as coisas Fugão e geladeira Fugão e geladeira Fugão e geladeira Fugão e geladeira Ela me conheceu Um abraço para a dona Ana Gente, eu vou sair da página aqui Viu gente, quem sabe mais tarde Mas está bom já aqui pelo Facebook Vou continuar a brincadeira aqui de boa Um abraço, estamos juntos Dona Ana, meu abraço para a senhora Ela está dançando lá do outro lado da rua Gente, viu É aqui, é essa aqui, obrigado Lá é dona Neila do outro lado Tá daqui Tchau gente